Fala pessoal, o Wilmeir aqui, depois da chegada da Virgínia, está chegando a próxima atualização do Texas. Eu vou te contar as novidades do jogo, mas antes, deixa seu like no vídeo e também me segue lá nas redes sociais, o link está na descrição. A DLC mais recente do Texas foi amada por uns e odiada por outros. Isso porque, apesar da Virgínia e também do novo mapa serem muito legais, essa DLC chegou com vários bugs que estão no jogo até agora. Depois de quase duas semanas de espera, a Agamid anunciou que agora na próxima terça-feira, dia 16, está chegando novidade aí, inclusive a correção desses bugs. A primeira novidade dessa atualização é que eles vão consertar os bugs relacionados à Virgínia. Principalmente a árvore de habilidade e também as skins dela, que não estão sendo desbloqueadas. A nova edição também do The Mortal Times informou que eles vão corrigir o fato de que o Bubba não está sendo estunado pela porta. Vão corrigir também o temper do Dany, principalmente relacionado à válvula. E também a questão física do veneno da Sissi, que está meio alique atravessando paredes. Essa nova edição do The Mortal Times também revela que eles estão investigando alguns bugs relacionados à trap, à motosserva do Leatherface, a interações com o vovô e também algumas perks. Porém, esses pontos especificamente não devem chegar agora no dia 16. Eles estão investigando para poderem corrigir esses bugs. Essa atualização não vai trazer somente correções técnicas, mas vai trazer também conteúdo novo. Eles anunciaram skin inédita para a Ana e um ponto bem interessante aqui é que essa skin foi desenvolvida pelo novo estúdio que está em parceria com eles. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu gostei, confesso que eu esperava mais, não quero ser muito chato. Eu, por exemplo, mudaria, como eu sempre falo, o cabelo. Mas eu achei sim bem melhor do que as skins que foram lançadas anteriormente. Tomara que eles anunciem também novas skins para outros personagens. Ou então, quem sabe, até um killer novo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente sabe apenas da Ana. Mas eu acredito que eles devem lançar, ao menos, mais uma skin para um outro personagem. Vale ressaltar também que, apesar da gente não ter data, quem sabe eles não lançam o modo museu que eles já confirmaram. Tem muita gente falando que esse modo vai trazer a Maria, que a gente vai poder jogar com a irmã da Ana. Recentemente, quando eles lançaram a Virgínia, a gente teve mais informações a respeito da Maria. A Virgínia encontrou com ela. Porém, a gente não sabe se a Maria, de fato, está viva. Me contem nos comentários o que você vai achar se a gente tiver esse plot twist da Maria viva. Eu confesso que não faz muito sentido, mas eu estou achando, conforme está rolando aí na internet, de que, de fato, eles vão trazer a Maria viva. Eu vou chutar que ela vai chegar junto com o próximo killer. Bom, o modo museu está confirmado, não temos data, porém, a Maria ainda não está confirmada. Falando de outros pontos do Mundinho Texas, recentemente eles criaram um TikTok, pediu para o pessoal seguir eles lá no TikTok e sortearam um pacote de execuções para três seguidores. Eles também colocaram o jogo em promoção na Playstation, com 45% de desconto. E se você tiver a Playstation Plus, você vai ganhar mais 5%. Ou seja, o jogo vai sair pela metade do preço, que é simplesmente R$100. Um pouco caro, mas a gente já sabe quais são esses preços no Playstation. Eu fiz esse vídeo para você, então vai lá na Twitch, joga meu nome, Will Meira, e me segue lá. Até a próxima, um abraço.